E como previsto, o fim de semana começou gelado e chuvoso para o paulistano. E aconteceu que os meteorologistas chamam de máxima invertida. A maior temperatura foi registrada pela manhã, 18 graus. E ao longo da tarde esfriou. Neste momento faz apenas 13 graus aqui na capital paulista. Será que o domingo também será de frio por aqui? Vamos à previsão. O domingo promete tempo firme e ensolarado na maior parte do Brasil. Uma grande massa de ar seco continua predominando sobre quase todas as regiões do país. E até o sul do Brasil, que vem sofrendo com as fortes chuvas, terá um dia ensolarado, o que ajuda a diminuir os transtornos causados pelo acúmulo de água. Neste domingo, os termômetros vão amanhecer, marcando apenas 10 graus em Curitiba, 11 em Porto Alegre e 13 em Florianópolis. À tarde, apesar do sol, não esquenta muito. Faz só 18 graus amanhã na capital paranaense e 20 na capital gaúcha. No sudeste, o predomínio é de tempo mais nublado. Por isso, a máxima fica só em 25 graus em Belo Horizonte. Aqui em São Paulo, o sistema de baixa pressão, que deixou o tempo instável hoje, se afasta para o oceano e o sol volta a predominar no interior. As regiões norte, oeste e central terão um dia de sol entre poucas nuvens. Na capital, litoral e no sul do estado, o céu ainda tem muita neblosidade, mas não há mais previsão de chuva. Só na região do Vale do Paraíba que o dia ainda começa com chuva, mas o tempo abre a partir da tarde. Máxima amanhã só de 23 graus em Marília e calor de 29 em Votuporanga. No norte do estado, vai fazer 23 graus em Franca, 26 em Barretos e 27 graus em São José do Rio Preto. Aqui no leste do estado, as temperaturas ainda continuam mais baixas. Máxima só de 21 graus em Santos e de 19 em São José dos Campos. Para a grande São Paulo, também vai continuar frio, mas não há mais previsão de chuvas. Neste domingo, as temperaturas ficam entre 11 e 19 graus aqui na capital. E a semana deve começar um pouco mais quentinha. Máxima prevista na casa dos 23 graus na segunda-feira. E na terça, os termômetros devem chegar perto da marca dos 25 graus.